Eu falei, eu tenho uma ideia de ir lá em casa, era perto assim né, aí eu fui lá em casa. Eu falei assim, ela foi na casa do papai. Cheguei lá, mamãe escondido na morte de banana. Eu ouvi e falei, uai. Aí mamãe, não respondi, eu cheguei. Seu amãe, que que o senhor tá escondido aí na morte de banana? O que que tá acontecendo? Seu pai tá querendo me matar, meu filho. Seu pai tá querendo me matar. Aí eu mão nela, eu levei ela pra casa. Era pertinho. Aí ela foi, eu falei, ó, fica dentro do quarto. Mas a minha esposa ficou lá sentada dentro do quarto. Aí eu voltei lá. Nossa. E falei, seu pai, uai. O senhor tá aí, tô. Seu pai, escuta uma coisa. Mamãe tá ali escondido na morte de banana. O que que tá acontecendo? Vai lá, não sei o que, não sei o que. Eu falei, ó. E eu busquei ela dentro da morte de banana, escondendo do senhor. E ela tá lá em casa dentro do quarto. Tá até tremendo. Agora o senhor sai daqui, vai lá e tira ela pro senhor, pra ver o que que vai acontecer. Deus que me tentou, fui lá. Nossa. Agora o senhor vai lá em casa e busca ela, tira ela dentro do quarto. Faz o que o senhor quer fazer com ela pra mim ver uma coisa. Hã? Não. Eu já sei o que que eu vou fazer. Eu tinha uma garrocha assim, de 320. Que ninguém nem vê nem conhece ela hoje mais. Acho que não. Entrou pra dentro do quarto e me perguntou. Eu disse, é uma frase que o senhor quiser. Mas mamãe vai ficar lá em casa. E fui embora. Não. Eu dei tudo na cama. Foi tudo. Ele bebia, você sabia? Não. E fazia isso tudo sem beber? Tudo? Nossa, ele era muito ruim. Pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Fazia isso tudo sem beber. Nossa Senhora. E aí ele, mamãe ficou lá e tá no outro dia cedo. Se a senhora quiser ir pra casa da senhora, pode, não tem tempo. Põe, perigo, mas não. Aí a mulher, eu tô com medo. Não. Aí eu fui mais dela pra lá. Chegou lá. Ela entrou pra dentro. Como diz, não usava pra falar bom dia, nem nada. Entrou pra dentro aí. E ele tá lá. Não precisasse sua mãe ficar em sua casa, não. Eu não ia fazer nada com ela, não. Falei, pai, eu posso confiar? Acabou. Fizeram as paz os dois de um jeito. Que acabaram junto. Acabaram junto. Os dois. Papai morreu com 84 anos. Mamãe também morreu com 82 anos. Pronto. Mas ela sofreu demais, hein? E o senhor também. Cabeça de cavalo. Pegava assim, ó. E... Vá! Nossa senhora. Ela saia correndo e lá tava... Vá! Vá! Não creio. Ele era muito ruim. Ele pegou um revólio. Ele tinha um revólio. Pegou o revólio pra atirar nela. É Deus que livrou ela mesmo. Ela pegou o revólio. Ela pegou o revólio. Ela pegou o revólio. O povo aqui, quando falava as coisas, era sério. Tem feio de Deus que ele vai ficar assim, se derrubou.